E aí galera, tudo bom? Vou estar ensinando a vocês de hoje a como centralizar os ícones na sua barra de tarefas. É a primeira visita em meu canal e se inscreva por favor e comente. Agora com o botão direito na sua área de trabalho, você vai em novo e pasta. Coloca o nome que você quiser. Agora vai lá na sua barra de tarefa com o botão direito. Barra de tarefa, nova barra de tarefa, dá um clique aí e procura a pasta que você fez. Seleciona ela, você vai ver que vai aparecer esse daqui. Aí você vai em propriedades com o botão direito de novo e bloquear a barra de tarefa, desmarca. Agora arraste, lá pra frente o nome da pasta e agora é só arrastar e deixar centralizado o seu web. Agora com o botão direito, marca a opção bloquear a barra de tarefa de novo. Eu espero ter ajudado e até a próxima.